Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Finalmente vencemos. Caramba, não vi a hora voltar ver o Atlético ganhando o jogo. Eram derrotas em sequência, que minavam a confiança do time, que minavam a confiança da torcida, mas graças a Deus no jogo contra o Ceará, que não foi uma grande atuação do Atlético. E repito, não precisava ser uma grande atuação do Atlético. O Atlético foi lá, meteu a bola dentro da rede, o gol do Abner, e a gente conseguiu a vitória, conseguiu os três pontos, já dá uma afastadinha ali da zona de abaixamento. Seguindo, o Fluminense já se aproxima de um pelotão superior ali no Campeonato Brasileiro, mas é com calma, vai ter início do trabalho do Filipão, o bigode é uma homenagem ao escolarismo, e a gente vai começar a entregar um novo quadro aqui no canal. É um quadro voltado para análise, mas a gente vai mergulhar dentro do gol. O que aconteceu no lance do gol? Para a gente passar a cultura do seguinte, o gol não é um fato, o gol é um processo. O gol tem todo ali um escalonamento de ações que precisa acontecer para esse gol sair. Muita gente acha que é, vamos marcar um gol. É não, vamos desarmar, vamos construir, vamos atacar, vamos finalizar. Tem todo um processo, a gente vai entender como saiu esse gol do Abner, com vários jogadores tendo uma importância muito grande. Mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores, Arnubak, a KTO, Evolução Pisos, a United Gym. Lembrando que a gente tem um código na KTO que te dá mais 20% no seu primeiro depósito. A Evolução Pisos agora está atendendo todo o Paraná e o United Gym. Vocês estão cansados de saber que é o melhor, é a melhor academia. Tem tatame, tem luta, tem musculação, tem projeto social, velho. Os caras são muito completos. Melhora a academia que tem em Curitiba. Fica no bairro Água Verde aí. Para você que mora pertinho da arena, pode ir ali na United Gym, faz sua malhação, fica forte, porque, enfim, dá mil e vinte e dois. Você está precisando aí ter Copa do Mundo, tem muita coisa ainda nesse ano, tem muito atlético para a gente vivenciar também. A gente precisa ficar forte, bem de saúde, enfim. É o seguinte, o lance do gol, ponto importante. Vamos entender primeiro o contexto. Atlético não faz um bom primeiro tempo, volta do segundo tempo tentando se encaixar. Você já tem uma mudança clara ali, que é a entrada do Matheus no lugar do Brian. Três minutos. Três minutos. É um atlético que vinha sempre sofrendo gols no início do segundo tempo. Foi assim contra Libertar, foi assim contra The Strongest, foi assim contra Galo. Sabe, era um padrão dessa equipe. E essa equipe, ela consegue dar uma resposta. A gente vê um atlético, nesse momento, com quase um minuto de posse de bola, até a bola chegar no Wagner. Então, o que eu falo? A retenção da posse de bola, ela evita que você seja atacado. É um atlético com todos os seus jogadores no campo ofensivo. E é um atlético também que tem ali uma possibilidade de construir um ataque. Então, está defendendo, construindo e atacando ao mesmo tempo. A bola chega no Abner ali no lado esquerdo. O Abner tem o Vitinho se aproximando aqui na entrelinha. O Abner tem, se eu não me engano, o Hugo Moura aqui se aproximando também. Pedro Henrique um pouquinho mais atrás. O Abner opta pelo passe para o Vitinho, um passe de coragem. O Vitinho tem dois jogadores aqui, mais ou menos, prontos para pressionar ele. Mas o Abner, ele busca o Vitinho. O Abner é um jogador que sempre, a todo momento, ele procura o Vitinho em campo, sabe? Existe uma relação muito legal dos dois que possibilita que essa troca aconteça e aconteça bastante ao longo do jogo, sabe? Então, Abner e Vitola é uma dupla que eu acho muito boa, assim. Eu não sei se vai ser tão fácil entrosar, por exemplo, Pedrinho e Vitinho ou Abner e Coelho, sabe? Acho que é uma coisa muito particular dos dois. Os dois se entendem de maneira muito legal. Aí, beleza. O Abner toca e passa. O Abner toca e passa. O que o Vitinho faz? O Vitinho é pressionado e consegue se livrar da marcação no drible de corpo muito bonito. Lembrando que ele recebeu essa bola de costas. Um defeito muito grande que o Vitinho tinha, sabe? Era um Vitinho que tinha muita dificuldade na hora que era pressionado de costas. Eles tiveram alguns lances em 2020. Gol contra o Corinthians, gol contra o Atlético-Boniense. Gol do Corinthians, gol do Atlético-Boniense contra a gente, né? Foram a partir de roubadas de bola quando o Vitinho estava de costas, assim. Então, mostra a evolução do jogador Vitinho. Mostra a capacidade do jogador Vitinho. E mostra um Abner mais agudo no jogo, né? Um Abner que não precisou fazer o terceiro zagueiro. Quem estava fazendo o terceiro zagueiro, quem estava ficando mais, era o Eric. Aí, beleza. Segue o lance. O Vitinho, ele tenta um passe na entrelinha. Quem está na entrelinha? Tem o Matheus Xerrantes aqui, que está sendo marcado, se eu não me engano, pelo Lucas Ribeiro. Você tem mais um jogador aqui, que pode ser o Perante, que está sendo marcado pelo Gabriel Lacerda. E você tem um corredor. O Vitor Roque, ele se posiciona certinho no corredor, velho. Ele se posiciona certinho. Olha o Abner aqui em cima. Isso é muito importante também. Como o Lima, ele não acompanha o Abner. Mas, esse posicionamento do Vitor Roque é muito bom. O Vitinho tenta dar esse passe. Ele erra. E ele poderia tanto buscar o Vitor Roque quanto o Terence. Ele tinha opções por dentro. Beleza? E a partir do momento que o Vitinho erra, aí mostra a cabeça do jogador também, sabe? Seria um Vitinho que poderia, novamente, forçar o passe. E criar uma situação que, novamente, ele poderia errar a bola, sabe? O marcador, ele já estava entendendo qual era a intenção do Vitinho. Mas o Vitinho, não. E ele levanta a cabeça e ele busca a opção do Canobi. Então, essencial essa maturidade do Vitinho. É essencial esse olhar mais amplo do Vitinho, sabe? Se o Vitinho ficasse forçando ali uma situação, a jogada não. E isso aí, você tem aqui, no lado oposto do Canobi, é sempre muito importante. A zona de construção e a zona de conclusão. O Canobi está recebendo essa bola na zona de construção. O Matheus Tchernandes está se aproximando dele. Então, mostra que o Matheus também foi um cara que conseguiu conectar a melhor equipe. No primeiro tempo, era um Brian. Até teve alguns bons lances ali, mas não conseguia ser esse elo de conexão. Sempre sendo uma opção, sempre se apresentando para o passe. E o Matheus se apresenta de maneira muito inteligente e a gente vai ver. Mas, detalhe, muito importante esse movimento do Vitinho. Protagonismo dos Pontes. É algo que a gente fala muito. Os Pontes têm uma importância muito, 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 muito grande. Muito, muito, muito fundamental nesse Atlético, sabe? Aí, beleza. Você vê aqui que o Canobi agride, avança um pouquinho. E o Matheus já passa pedindo. A gente tinha falado no pré-jogo. O Ceará é um time que sofre para controlar a profundidade. Por quê? A gente vai ter que voltar um pouquinho. Você tem aqui alguns jogadores do Ceará compondo aqui o meio campo. Tem o Lima, tem o Mendoza, enfim, tem os volantes do Ceará. Acho que o Richard já tinha saído nesse momento. Mas os volantes do Ceará, eles tentam marcar essa troca de passe. E eles ignoram esses jogadores dentro de linha. Tanto que o Matheus agride a área e ninguém vem acompanhar. Então, o Matheus tem uma liberdade muito grande. Mostra uma certa lentidão e um certo desleixo, assim, dos volantes do Ceará. Algo que já tinha acontecido no jogo contra o Bragantino. Quem for curioso, pega o gol do Ítalo contra o Ceará lá no Castelão. Jogada muito parecida. Mostra também que a comissão técnica do Atlético, ela entendeu muito bem o que o Ceará vinha fazendo de bem, o que o Ceará vinha fazendo de mal. E agora a gente vai para a entrada da área. A gente vai para a zona de finalização que a gente falou, né? O Atlético, ele bota um 3 contra 3 e está chegando mais um jogador aqui. Sempre está em igualdade ou superioridade numérica. É um ponto muito importante, sabe? Aqui vocês geram 2 contra 1 na zona de construção e rola um 3 contra 3 na zona de finalização. Beleza. Passe do Canob, a bola chega. Tem um Vitor Roque agredindo, tem um Terence agredindo, tem mais um aqui. Eu confesso que eu não sei quem é que está entrando e agredindo. Detalhe, 3 minutos. A partir do momento que o Matheus pega a bola. Mas o ponto é, aqui a gente já começa a ver o Abner travando. Tá ligado? O Abner, ele vê todo mundo afundando, ele entende que a bola pode sobrar para ele. Posicionamento muito inteligente do Abner. Aqui, todo mundo vem para frente e o Abner fica. Porque ele sabe que está rolando uma marcação homem para homem aqui. Cada um com seu encaixe, cada um com seu encaixe. Um jogador do Ceará vem na pressa correr aqui para pressionar o Matheus. E o Matheus, ele poderia até rolar para o Eric. Olha como o Matheus poderia rolar para o Eric, que estava livre, livre, livre. Mas se o Matheus rola para o Eric, o Eric tem menos espaço e mais distância do gol. Ele seria mais facilmente pressionado e ele estaria distante do gol. Porque se a gente pegar até o momento da finalização, aí rola o gol do Abner e tudo mais. Ele no segundo pau, ali, a bola sobra para ele. Mas se a gente pegar o momento da finalização, os próprios jogadores do Ceará, eles conseguem desviar a bola ali. Encomodar a trajetória da bola, sabe? Mas mesmo assim, o Abner consegue fazer o gol, um Abner mais ofensivo. Até pensando pelo fato do Eric ter segurado um pouco mais. Mas, voltando aqui. Qual é o momento que eu acho essencial? Esse momento. Onde o Vitinho não se abala com erro. O Vitinho erra, numa boa intenção, num bom posicionamento do Vitor Roque. Mas ele erra e continua de cabeça em pé. Ele erra e fala. Puta, beleza. Vou repensar o que eu estou fazendo aqui. Mostra uma maturidade muito, 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 muito grande do jogador. Parceria Vitinho e Abner rendendo muito bem também. Acho que agora o lado esquerdo do Atlético pode contribuir ainda mais para essa construção de resultados. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós. Muito obrigado. Um forte abraço, patrocinadores. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Vitinho, parabéns pelo gol. Muito feliz pelo seu momento. Tamo junto. É nóis.